Ivan Lima, bichinho bonitinho, tá nas ruas pra trazer todas as informações aqui pra você ao vivar. Se o menor ele foi apreendido, já essa matéria é com ele, não é Renanzinho? Confirma pra mim, my love baby. É o Kilsson essa aqui, né? O menor ele foi apreendido pela segunda vez. Ele tava com uma arma de fogo. Dessa vez, ele e um comparsa, eles estavam com uma metralhadora. Porque a pistola é assim, bala, 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 bala. A metralhadora é bala, 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 bala. Você vai ver os detalhes com o Kilsson Jones agora na tela da grandona. Vamos ver. Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, em patrulhamento pelas ruas da Vila Confiança, zona sul de Terezina, perceberam a movimentação de dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles conseguiu escapar do cerco policial. O outro foi abordado com uma mochila. Ao verificar o que tinha dentro da mochila, policiais militares encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal. Um menor, de 13 anos de idade, foi apreendido pela segunda vez na mesma semana. O mesmo foi encaminhado à central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. No bairro Redenção, ali na Vila Confiança, dois menores andavam aterrorizando ali naquele bairro. Já é como bastante conhecido das nossas VTR. O mesmo Zalvo Avistar, a nossa VTR, empreendeu fuga. Só que um dos policiais fez o acompanhamento e fez a abordagem de um dos meliantes. O mesmo estava com essa arma artesanal, de uma fabricação caseira, querendo imitar uma submetralhadora. Era calça calibre 44. E o outro menor empreendeu fuga. Eles constantemente ficam fazendo assalto na região. Só que ao ser indagado, o mesmo confessou que estava sendo ameaçado e andava com a mesma para se defender. Pronto, foi feita a detenção do mesmo e conduziu para a central de flagrantes. Lá foi feito todos os procedimentos que a lei requer. O cara, ei, ele estava com uma metralhadora para se defender. Imagina um cara desse no comando de uma área faccionada. Ele fosse o comandante dessa área, como é que esse cara não estava armado? Não, eu estou com essa arma aqui para mim. Às vezes acontece, acontece, raras exceções. Mas chega a acontecer. A gente chega a mostrar aqui, o cara com a arma de fogo para se defender. Acontece. Uma metralhadora. E está piorando, viu? Está piorando porque a gente até agora não mostrou quem é que está distribuindo essas armas. Até agora não saiu o fornecedor, não foi preso o fornecedor dessas armas. E não deve ter muito, não. Dois ou três que sabem mexer com isso aí, que não é fácil, não. Eu acho que vou botar um velho ganhão de ferro, você nem soldar. E eu rassumei uma milombada para o juiz. É bala, meu.